A Anvisa publicou nesta quarta-feira resolução que atualiza as medidas de fiscalização em relação aos chocolates Kinder fabricados na Europa. A nova norma inclui todos os produtos de nome Chocobons, procedentes da Bélgica. A empresa Ferreiro do Brasil informou ter identificado a importação do produto por terceiros e iniciou recolhimento voluntário no país. Foi mantida a proibição pela Anvisa, já determinada em norma anterior, da venda, distribuição e importação de todos os produtos da marca Kinder fabricados na Bélgica, desde que um alerta internacional foi dado por causa de um surto de salmonela em chocolates da marca. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, divulgou os dados do comportamento do setor de planos de saúde na pandemia referentes ao mês de março. É o boletim COVID-19, que mostra um crescimento de 0,23% no número de beneficiários, expansão que vem sendo registrada desde julho de 2020. A quantidade de leitos alocados para atendimento a casos de COVID-19 nos hospitais pesquisados teve redução em comparação ao mês anterior, passando para 8,4%. A operação Guardiões do Bioma começou a retirada de mais de 100 toras de madeira apreendidas de desmatamento ilegal em Castelo dos Sonhos, Altamira, Estado do Pará. O material será doado para o município de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, distante 260 quilômetros de onde está o volume retido, para uso em obras de acesso a áreas rurais na região. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação vai até 7 de julho, monitorando o acesso às áreas de conservação e reservas naturais, para evitar a entrada de material da extração de madeira e garimpo. A ação também tem a participação de órgãos dos Ministérios da Defesa e do Meio Ambiente. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. É notícia em dois minutos.